E falta menos de um mês para o primeiro final de semana de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E esse é um momento crucial para quem se preparou durante todo o ano. Confira na matéria a seguir como está a reta final do cronograma de estudos de quem vai fazer a prova. O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como o Enem, está chegando. A prova é um dos momentos mais aguardados por estudantes do Ensino Médio de todo o Brasil. Para se preparar, é preciso equilibrar teoria e prática, se familiarizar com o estilo de prova e estar com a saúde mental em dia. O planejamento de estudos ao longo do ano é intenso e se estende durante a semana e aos finais de semana. Durante a semana eu frequento aqui o Radix de segunda a sexta, faço todos os isolados de matemática, química, física, biologia. Faço redação também e durante o final de semana eu faço os simulados do dia 1 e dia 2. Fracionados durante o sábado eu faço dia 1, domingo dia 2. E corrijo para o vídeo. Claro que manter uma rotina preparatória e disciplinada não é fácil e pode ser um dos desafios na vida do estudante. Acho que o meu maior desafio é a constância e a abdicação. Porque principalmente para você querer o curso de medicina, você tem que estar apto a abdicar de muitas coisas e muitas situações. Então, acho que para mim, ao longo do ano, isso diverge muito com a minha rotina, com o meu propósito. Dentre os aspectos que pesam no momento da preparação e que é preciso destacar, são as condições de acesso aos estudos que não são iguais para todos. Às vezes eu não consigo estudar sozinha, então eu não tenho tanta renda financeira para pagar cursos caros e eu também estudo muito pelo YouTube. O ensino médio público que a gente tem aqui no nosso país, infelizmente, que às vezes não ajuda e não está aliado na maioria das vezes. Então, são muitos e um projeto como esse aqui é muito importante, justamente por causa disso. Em meio a tantos conteúdos e simulados, é preciso estar atento a outra questão, a saúde mental. Bom, a gente sabe que é de suma importância ter um acompanhamento psicológico, mas diante da realidade nem todos conseguem ter. Mas o Radix, ele oferece sim um apoio, um amparo psicológico para todo mundo e é muito bom e eu também faço fora o Radix. Por isso, ter acompanhamento é fundamental. É extremamente importante isso que os nossos queridos alunos estão fazendo aqui, não é? Que é se preparando com o estudo, não é? Com o zelo, esse zelo do conteúdo, não é? Mas também olhar para as emoções, porque muitas vezes o conteúdo, o aluno está pronto, está preparado em termos de conteúdo. Mas nas emoções, ele fica se sentindo tão fragilizado que às vezes ele acha que não é capaz e isso acaba trazendo um resultado que não é satisfatório. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do cursinho preparatório Cidadania, busca oferecer gratuitamente a oportunidade a estudantes de instituições públicas e particulares de ter acesso a uma preparação de qualidade para o Enem. Bom, o principal objetivo desse curso é aproximar o aluno da universidade, dar a oportunidade do aluno, principalmente da escola pública, ele alcançar um filtro dos principais conteúdos que vai ser cobrado na prova do Enem, fazer o papel de tirar dúvida, tanto da questão do conteúdo como também de qual curso escolher, orientar, palestras com psicólogos que inclusive teremos hoje. Então, assim, os objetivos são esses. Nessa reta final, os estudos se intensificam e é preciso determinar os conteúdos que precisam de maior atenção. Nessa reta final, a gente faz uma análise, uma estatística da prova do Enem, vê quais são os assuntos que caem mais e aí a gente faz um trabalho direcionado, direcionando o maior tempo de estudo para esses assuntos da prova do Enem. Não deixando de lado os outros, mas sim sabendo dividir o tempo de acordo com os assuntos que são mais frequentes na prova. Além disso, é preciso buscar forças e acreditar no seu objetivo sem perder o ânimo. Nas aulas eu costumo trazer reflexões para que o aluno entenda bem o seu papel e compreenda que o Enem é um veículo que vai levá-lo, que conduz ele à realização do sonho e não o que está impedindo ele de realizar esse sonho. Então é bom que as pessoas, os alunos em geral, atentem para essas percepções, para que ele não se sinta tão pressionado no dia da prova, porque a pressão externa já vai existir e também a gente precisa diminuir essa pressão interna para que no dia da prova consigamos botar na prova aquilo que a gente estudou.